Se você olhar as pessoas que cercam quem tá falando do número delas Eu fiz seis em sete, eu fiz cem mil, eu fiz um milhão Pode olhar que quem tá em volta nunca é maior que o cara E se eu fosse falar dos meus números, pra gente é muita coisa Pra uma galera é muito, muito, muita coisa Os milhões comparados com pouco investimento e tal Só que pra outros amigos meus, que falam de bilhões Vira piada Então eu quero conversar com esse amigo Pra aprender, pra evoluir, pra chegar nos bilhões junto com ele Mas se eu ficar rotando com ele que eu fiz X milhões em dois anos O que adianta, tá ligado? Que é também vinculado a essa parte do relacionamento O cara que fica se gabando demais Sou fadão, isso, ele é o poder Esquece Esquece, olha pra quem tá em volta do cara É muito perigoso, entendeu? E tem aquela parada também, que é uma frase famosa Que fala que tu é o reflexo das cinco pessoas Exato É sempre melhor tu ter pessoas Pessoas fodas e melhores do que tu ao teu redor Exato E os exemplos que você já pega Eu falei disso no outro podcast Que eu discordo do termo convívio E a galera fala, média dos cinco, você mais convívio Só que, tipo, eu tenho influências, referências De pessoas que eu não convivo E que me impactam Que te influenciam Diretamente, assim, do jeito absurdo Semana passada eu jantei com um cara E eu falei dele no podcast Falei assim, tem três homens no mundo Que eu ainda não conheço Que me influenciam pra caralho E esse cara que eu jantei semana passada É um deles Conheci por causa do meu sócio e tal E, pô, você vê o cara igual um Deus Do nada ele tá jantando contigo Trocando ideia Falando do trabalho Falando da vida Falando de coisas que O impacto que ele me gerava Exerceu influência em decisões que eu tomei Pra que um dia Eu pudesse sentar do lado do cara E trocar a ideia por igual Senão ele não teria me recebido Esses caras, assim, que são muito grandes No quesito dinheiro Experiência Postura e tal Não interessa quem você é Em número Interessa quem você é No seu nome Sua postura Tratamento que você tem com a galera, sabe? E é uma parada que eu vejo Que falta muito na internet Falta muito A galera que se apega muito A falar que fez dinheiro Mas não constrói o nome Não tem amizade Não ajuda os outros, tá ligado? Isso no longo prazo é muito perigoso É, o foco é lá na ponta, né? É tipo, o resultado final só, né? Talvez não tenha um caminho Nenhuma Manter isso Depois que você conquista É que eu acho Se gabar pela grana É meio que tu Tá usando o dinheiro como fim, né? E o dinheiro, tipo É um meio pra tu conseguir algumas coisas Deu cara Pô, beleza Eu tenho dinheiro agora Sim Cara A gente tem conversado muito lá em casa Sobre Quanto tempo vai levar Para as agências de marketing digital Caírem Em evidência Assim, de escândalo Pelo serviço Escravo Que eles têm Feito a galera passar Tá ligado? As agências de marketing digital Lançamento hoje São os novos senhores de engenho Senhores escravos E o caralho Por que eu falo isso? Já ouvi de muita gente Próxima a mim Próxima de alguns Caras Do mercado Que A galera trabalha 18 horas por dia 20 horas por dia E ganha menos que um salário mínimo O aluco A rota na internet Que ele fez milhões Que ele faz o caralho E a equipe dele Tá ganhando menos que um salário mínimo Passando fome Andando a pé Então Teve até um vídeo Que viralizou essa semana De um corte de um podcast Não se lembra quem foi O cara falando assim Pô, olha pro seu meio Você quer ajudar lá fora Mas não cuida do seu brother Não cuida da sua equipe Exatamente isso Quando você olha pra Como vivem as pessoas Que estão ao redor do cara Você tem mais parâmetro do cara Do que o que ele fala Sim, sim, total Imagina falar de Pô, fiz X milhões Aí você olha pra minha equipe Os caras estão passando fome Estão tudo Magrelo Ou estão tudo Engordando Porque eu não cobro os caras De se cuidar Não estão Com uma vida Com uma projeção Com uma ambição Não estão arrumando Outros trabalhos e tal Como que eu me coloco Como um expert Que ensina algo Pra quem eu não conheço Se quem eu conheço E mora comigo Tá fudido Tá passando fome Entendeu?